Minha diretoria, minha diretoria, olha, diante dos jogos da Copa Sul-Americana e da Libertadores dos últimos dias, eu chego muito à conclusão de que o futebol brasileiro tem um problema muito sério a ser corrigido, que a gente fala muito pouco, que é o jogador do futebol no Brasil, ele parece que ele tem uma síndrome daquele artista que com o teatro vazio ele não faz um bom espetáculo, e eu até compreendo que realmente seja razoavelmente desmotivador você chegar num teatro e tá vazio, e você querer fazer um bom espetáculo, você fala pô, você já recebeu uma primeira frustração quando você entra, então eu acho que deve ser difícil, mas por outro lado, cara, o jogador de futebol ele tá sempre brigando por posição, ele tá sempre disputando com outros jogadores do elenco e tal, ganha-se muito bem, etc, etc, então a gente espera algumas coisas, por exemplo, você acha que precisa o São Paulo mandar o time principal pra jogar com o Porto Cabadeiro? não precisa, né? você acha que, por exemplo, o Flamengo tem que jogar contra o Nublense, com o time principal dele e empatar o jogo? o Corinthians contra o Argentino Júnior? ok, é um time argentino, a gente tem que ter uma dose de respeito a mais porque lá se joga algum futebol, nós não estamos falando de uma Copa Sul-Americana que é um torneio de níveis absolutamente inferior, mas mesmo na Libertadores tem o Nublense, tem o Alcas, que com todo respeito, se você mandar o time de juniores do Flamengo, eu acho que é razoavelmente obrigação que esse jogo seja no mínimo equilibrado, no mínimo, na pior das hipóteses, e a gente vê os times fazendo viagens, aí o São Paulo, por exemplo, fez uma viagem de 15 horas pra jogar com metade do time titular, pelo menos lá, contra o Porto Cabadeiro, contra um time que não tem o menor sentido, sabe? e aí tem muita gente ainda que olha e fala assim, poxa, mas o campeonato é importante, o campeonato pode ser quão importante ele quiser, não tem sentido nenhum, um time desse não tem a menor condição de jogar contra um time de futebol de nível A do Brasil, e a gente não cobra isso dos caras, a gente espera que, olha, se tiver uma altitude, a gente vai entender, se tiver um cenário mais dramático, uma casa cheia, mas não, nós estamos jogando contra times absolutamente ridículos, em campeonatos como a Sul-Americana que não são importantes, mandando força máxima e não saindo de lá com uma puta de uma tranquilidade, e aí você pega, traz a mesma coisa aqui pro futebol nacional, quando você vê, por exemplo, times como o Palmeiras, Flamengo, Atlético, Fluminense, são os times mais fortes do Brasil hoje, jogando no campeonato estadual, você fala assim, pô, contra o Madureira, não jogou muito bem, por quê? Mas tá tirando o pé e tal, tudo bem, realmente não tem sentido. Então, por que que nesse jogo tem que jogar todo mundo, tem que jogar os titulares e botar força máxima? O que você bota força máxima, o que o torcedor espera, é que você bosta sua força máxima contra a força máxima do adversário. E aí, portanto, amigo, nós vamos ter um Flamengo 6, do Blence 0, né? Nós vamos ter um São Paulo 7, Porto Cabadeiro 0, mesmo lá, não tem comparação, eu tô falando de um time que tem dificuldade de trocar duas bolas, né? Você vai pegar, e a gente fica assistindo esses jogos, assim, você olha lá o Flamengo no Blence, você fala assim, cara, o time do Flamengo, ele tá jogando com a certeza de que ele vai ganhar o jogador que ele quiser, de que o adversário não vai fazer frente pra ele, e de fato não vai se o Flamengo fizer o melhor que ele pode, e ainda assim ele consegue aceitar durante o jogo que o adversário possa estar fazendo frente, às vezes sendo melhor do que ele, e tudo bem. E isso acontece com uma constância, gente. Se você pegar jogos de Copa do Brasil, por exemplo, Vasco eliminado pro ABC, a impressão que eu tenho, pra ser muito direto, é que não se leva a sério, se não tiver um ambiente que te cobre levar a sério. Só que tem jogos, irmão, que assim, eu concordo que você não tem que jogar todos os jogos do seu limite, porque você sabe onde você tem que usar o seu limite ou não. Mas tem alguns jogos que, porra, você leva 45 minutos de uma viagem pra decidir, ou 90 minutos às vezes, do jogo que você não precisaria usar nada, bastaria você usar o seu elenco preparado ali, os seus jogadores reserva que estão buscando oportunidade, manda pra um jogo desse, viaja você às 15 horas, você que não tá jogando aqui e tal, e traz aqui pra mim o resultado, e você tem que trazer o resultado, porque o time B do Flamengo, o time B do Palmeiras, o time B do São Paulo contra o Porto Cabelo, o time reserva do Fluminense, tem que jogar esses jogos e ganhar. Contra o The Strongers, o Fluminense pode ter dificuldade hoje? Pode, é um time que tem uma altitude e tal, tem lá as suas características que podem dificultar. O que que o Diniz fez? Ele vai poupar alguns jogadores, por quê? Porque eu vou me classificar, então eu não preciso fazer isso. O Flamengo tem o Alcas dentro de casa e o Racing dentro de casa no restante da Libertadores, o que que tem que mandar o time titular pra jogar contra o Nublense? Pra que que serve isso? Não seria muito mais ganho treinar uma semana do que fazer isso? Por que que o São Paulo, que é um time que tá com dificuldade de criação ainda, o São Paulo é um time que tá se reestruturando com o Dorival, pra que que manda o elenco pra uma viagem de 15 horas, pra chegar lá e ainda se vitimizar? Porque se chegar lá o que você ouve é o discurso de vítima. Ó, não, nós viajamos 15 horas, nem treinamos e tamo aqui num jogo difícil desse. O que justifica a gente fazer um jogo ok. Então por que que mandou? O resultado seria o mesmo, se tivesse mandado um time de juniores ou um time de reservas, eles estariam brigando por posição, eles teriam corrido muito mais, né, tentado e se entregado muito mais pro jogo. Esse tipo de cenário zinho, me enche o saco, sabe? Toda semana tem uma porra num cenário desse pra um ou dois jogos. E aí você fica olhando e fala assim, ah, o Flamengo e o Nublense, ah, então quer dizer que o Flamengo falhou, que o Nublense é melhor, o time do Nublense é ruim, onde é que o Flamengo falhou taticamente? Gente, olha só, não tem que, não tem discussão tática, Flamengo e o Nublense. Vamos ser, vamos ser razoável, não existe discussão tática. O Flamengo tem ganhado o Nublense o tempo todo, com 10, com 11, com dois expulsos, com juniores, com o principal. Mas estamos falando do Nublense, ninguém sabe nem quem é o Nublense, gente. Esse jogo não pode ser equilibrado, entende? Onde eu quero chegar? O São Paulo e Porto Cabalho não podem ser equilibrados. O Fluminense pode equilibrar o jogo contra o The Strong, mandando as reservas dele? Pode, por quê? Porque ele está tomando a decisão correta. Esse jogo não é importante pra caralho pra mim, não vai mudar a minha vida na Libertadores, eu vou poupar meus jogadores pra jogar no Campeonato Brasileiro, fazer os pontos no final de semana, já que eu perdi o jogo com o Botafogo. E esse jogo pra mim, tudo bem, eu vou mandar meus reservas ali, alguns titulares e tal, alguns reservas e vou fazer o que eu puder fazer lá. E ainda assim, acho que a obrigação do Fluminense é fazer um jogo pau a pau, só não é por causa da altitude. Porque se fosse o The Strong, pelo que ele é, seria obrigação do time reserva fazer um jogo pau a pau. Mas como tem altitude, esse jogo fica um pouco diferente. Milionários, metropolitanos e internacional. O internacional vai mandar todo mundo lá, entendeu? Aí vem o César Valente jogar com o Botafogo, e aí você olha um jogo desse, cara, e desculpa, eu não sou a favor de que esses jogos sejam todos 7x0 pro time brasileiro, não. Mas se é pra fazer um jogo equilibrado, se é pra fazer um jogo que eu não vou resolver em 45 minutos e passar o rodo nos caras, manda uma reserva. E é o que tá acontecendo, o resultado tá mostrando isso pra nós. Ninguém tá voltando de lá, como a Saraivada, a exceção feita ao Palmeiras, que parece que joga igual a todo jogo, o Palmeiras é a máquina. Tirando o Palmeiras, que consegue fazer isso, né, mas usa o time titular quase o tempo todo, você vê a discrepância pra jogos que não tem justificativa e nós estamos aqui o quê? Querendo justificar, hoje é quinta-feira de manhã, nós estamos discutindo o que o Flamengo fez contra o Nubrens, o que deixou de fazer e tal, não sei o quê, como é que foi o São Paulo contra o Porto, o Gabriel, mas não, você entende onde eu quero chegar? Não precisa disso, entende? Então assim, eu acho que se entrega muito menos do que precisa e eu acho que tem alguns jogos que é o seguinte, se você não consegue, se o treinador chegar à conclusão que ele não consegue fazer com que o time leve aquele jogo a sério, que aquele jogo não vai ser mais um jogo da tabela que o time vai lá puto, de saco cheio, falando, pô, que caralho, tem que viajar pra jogar essa merda e tal, eu não vou mudar isso, não, então bota o reserva, porque o reserva você fala pros carros, ó, tô achando de ganhar uma posição no time agora, ainda mais em times que estão indefinidos, que ainda estão oscilando, como o Flamengo, por exemplo, o São Paulo, times que não tem, são time titular definido, você bota os reservas, é uma oportunidade. A impressão que eu tenho é que, foda-se, tipo, tá tudo bem e tal. Quando eu era mais moleque, o sonho do jogador era ter uma oportunidade de jogar no time grande do Brasil, hoje parece que o sonho deles é tão precipitadamente de ir pra fora, que jogar num time grande do Brasil parece uma passagem, tipo, ah, vou fazer um negocinho aqui e vou embora. Caralho, gente, não é possível, o Flamengo não pode empatar com o Nublense, ele pode até empatar com o Nublense num jogo onde o Nublense assortou três bolas e o Flamengo massacrou o Nublense. Agora num jogo onde você chega no final do jogo e fala assim, o Nublense tem mais chances de gol do Flamengo? Não, gente, se fosse com juniores isso era discutível, se fosse com reserva era inaceitável, com titular era inacreditável. E aí Legenda Adriana Zanotto